Seja muito bem-vindo ao quadro Senhor Oculto Responde. E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Senhor Oculto. É só pra falar aqui que o quadro vai ser dividido em partes para o vídeo não ficar muito longo e enjoativo. Então por isso o quadro vai ser dividido em partes, ok? Eu separei 10 perguntas e depois eu farei mais 10 e mais 10, ok? Teve pessoas que mandaram mais de uma pergunta. Teve pessoas que mandaram 3, 2... Eu vou responder uma só, tá? Eu vou procurar, eu vou pegar a pergunta mais interessante e vou responder, ok? Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é do meu amigo e parceiro, canal Histórias e Curiosidades. A pergunta dele foi a seguinte. Qual local mais assustador você gostaria de visitar? Meu parceiro, sem dúvidas nenhuma. Se eu pudesse, eu visitaria Chernobyl. A próxima pergunta, segunda pergunta, é da minha amiga e parceira Figui Santos. Pensa que tem vida depois da morte? Bom, eu creio que é assim vida após a morte. Eu me apoio na teoria que somos consciência. Quando morremos, só voltamos a origens de nossa verdadeira identidade. A terceira pergunta é do Deep Terror. O que vai mudar no canal? Meu amigo Deep, pretendo manter algumas coisas do canal padrão, mas já mudei algumas coisinhas. E o estilo de vídeo, também. Futuramente pretendo criar meu próprio personagem, mascarado ou até quem sabe mostrar meu próprio rosto em alguns vídeos. Quarta pergunta, Paulo César Antônio de Paula, existe viagem astral? Meu amigo Paulo César, eu já tive uma experiência astral e fiz até um vídeo sobre ela. Amigo, foi muito real mesmo. Para mim, sem dúvidas sim, é claro, existe a viagem astral. Vamos para a quinta pergunta, Bianca Reis. Já conseguiu algum patrocinador pelo Patreon? Ou seja, Patreon? Olá Bianca, ainda não consegui patrocinador para o canal. Até mesmo porque o canal ainda é muito pequeno. Vou deixar para divulgar e pensar nisso mais para frente quando o canal estiver maior. Eu vou precisar de apoio para a evolução do canal. Pericles Paranormal Você já viu alguém paranormal? Meu amigo, creio que sim. Eu estava na casa de praia dos meus padrinhos com meus pais. E estávamos na casa da piscina, se preparando para dormir. Foi quando eu olhei para a porta e vi dois caras com a face embaçada olhando para dentro. E eles usavam trajes de prisioneiro com listras brancas e pretas. De repente eles desceram a rampa para o outro quarto. E eu fui lá ver. E perguntei meus tios e primos que dormiam no quarto de baixo. Se eles viram algo descer para o quarto deles. Me disseram que não. Mas então deixei para lá. Tudo aconteceu muito rápido. E desde esse dia, tenho certeza ou que vi demônios ou pessoas fantasiadas apenas. Pela velocidade que tudo aconteceu, não poderia ter sido pessoas. E vamos lá com a sétima pergunta. Canal Casos Ufológicos. Como vai fazer para gravar com tanto barulho em 2016? Bom, meu amigão. Com muita paciência e sorte. Na esperança que todos aqui adormeçam juntos para que haja um silêncio para eu gravar. É complicado, amigão. E vamos para a próxima pergunta. Oitava pergunta. Lucy Cleide. Silva Lucy. Você tem medo da morte? Olá Lucy. Eu tenho medo de nada. Eu, o senhor oculto. Mas o cara por trás desse canal, mundo oculto. Sim, tem medo de muitas coisas. E seria ignorância de dizer que não tem medo da morte. Nona pergunta. Meu amigo Anubis Terror. Quais seus canais preferidos de terror? Meu amigão, meus canais preferidos de terror é da minha amiga Phoebe Santos, a Fabiana, lá da Itália. Um abração Phoebe. E também, eu curto muito o canal. Lembrando que é diferente do meu, tá pessoal? O meu é Mundo Oculto. E o do outro, do Jonathan Scribler. Scribben. Ou Scribler, tanto faz. Agora eu esqueci a pronúncia. É meio parecido o nome dos dois, mas só troca o começo. O meu é Mundo Oculto. E o do Jonathan... Décima e última pergunta da primeira parte do Senhor Oculto Responde. Me desculpe a pronúncia. Eu não sei se está certa, se está correta ou não. Mas está aí. Ion Samba. Sobre a existência de Deus. Em que você acredita? E qual teoria sobre a existência seria plausível ou mais aceita para ti? Bom cara, eu sou ateu. Eu não posso te dar uma... meu ponto de vista concreto, porque eu não tenho um ponto de vista concreto, entendeu? Eu não tenho... eu não afirmo nada. Eu prefiro... eu sou aquele cara que é 50%, entendeu? Eu não acredito em assombração, mas eu também não vou desacreditar, entendeu? Então eu sou lá e cá. Não sei se deu para você entender, mas é bem isso. E sobre a existência... bom, meu ponto de vista sobre a existência de Deus ou deuses, né? Bom cara, é da seguinte forma. Tem muitas e muitas teorias que eu me apoio, entendeu? Bom, para mim, para mim, pelo que eu já estudei, já pesquisei, deuses, os deuses ou deuses, seria a forma de vida que veio de fora, entendeu? Os extraterrestres. E as pessoas antigamente, lá atrás, não sabiam se expressar, entendeu? E assim veio a criação de deuses e deuses, né? Bom, é basicamente isso. Não foi uma boa explicação, né? Mas eu estou me enrolando aqui porque eu não deixei o roteiro para responder a sua pergunta. Eu estou fazendo aqui no improvisado mesmo. Mas eu poderia fazer um roteiro bonitinho, pois e tal. Mas eu preferi falar abertamente, entendeu? Tudo que batesse na minha cabeça. É porque eu não tenho... Eu não tenho como afirmar nada para você, entendeu? Eu não afirmo nada nem para mim. Eu não me seguro em uma coisa só. Então eu estudo, eu pesquiso. Então muitas coisas que eu pesquiso, que eu estou acreditando em uma e depois a outra vem e debate com a outra, entendeu? É complicado. Então eu prefiro ficar sem mente aberta, entendeu? Eu sou o tipo de cara que a 50% acredita e ao mesmo tempo não acredita. Não é nem acreditar, entendeu? Não é nem acreditar. É uma coisa complicada, meu amigão. Mas está aí a sua pergunta respondida aí, ok? E é isso. Bom galera, essa foi a primeira parte do quadro Senhor Oculto Responde. Eu espero que vocês tenham gostado. As outras perguntas vão ser respondidas sim, tá legal? Quem não fez sua pergunta, eu vou deixar o link aqui ó. Clica aqui no linkzinho e vai direto, vai ser redirecionado para o vídeo e você vai poder estar deixando sua resposta, sua pergunta lá, ok? Então é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e eu fui.